Olá, empreendedor e empreendedora, amigo e amiga que me segue aqui no canal. Trago novas notícias para você, como prometido. Em coletivo, agora há pouco pela manhã, o presidente da Caixa Econômica, juntamente com o ministro Lonex Lorenzoni, anunciou que o aplicativo já está disponível para download na Apple Store e na Play Store. Eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo para você começar a baixar esse aplicativo e iniciar o seu cadastro. O ministro, juntamente com o presidente da Caixa Econômica, detalhou como vai ser feito esse pagamento com relação a datas, benefícios, como vai ser feito o cadastro. Anunciou também que ainda hoje, na parte da tarde, será divulgada uma apresentação com passo a passo para fazer esse cadastro. Em tempo recorde, eles lançam esse aplicativo e todos esperam que consigam fazer o seu cadastro e receber o seu benefício o mais rápido possível. Como prometido, eu sempre vou trazer notícias aqui de forma emergencial, de forma rápida, veloz, para poder te ajudar. Então, eu peço que você assista esse vídeo todo por completo, pegue o link desse conteúdo, compartilhe com o maior número de pessoas possível na sua rede social, no seu WhatsApp, no seu Twitter, para que possamos alcançar muitas pessoas e ajudar essas pessoas num momento tão difícil. Eu peguei trecho da fala do presidente da Caixa Econômica, Pedro Guimarães, e vou disponibilizar para você entender como vai funcionar esse pagamento e esse cadastramento. Então, fique aqui com a fala do ministro, lembrando sempre no final de pegar o link desse vídeo e compartilhar com o maior número de pessoas possível, tá bom? Com vocês, então, a fala do presidente da Caixa Econômica, Pedro Guimarães, trazendo mais detalhamento sobre o pagamento desse benefício. Para o cadastramento, para poder receber o auxílio emergencial, o governo preparou esse aplicativo que está aí na tela, esse aplicativo já está disponível nas lojas do Google e Apple, nos dois sistemas, à disposição das pessoas. Além disso, o site da Caixa, que é auxílio.caixa.gov.br, já está aberto, na verdade, ele está aberto desde ontem, né, ao início da noite, e nós ainda temos a central do 111-111, que as pessoas também podem utilizar para poder fazer o seu cadastramento, para poder receber o auxílio emergencial. A preocupação do presidente Bolsonaro é de que, principalmente, aqueles que são informais, aqueles que não estão no registro do cadastro único, possam, então, receber uma ponte de acesso a esse cadastramento, através quer do site da Caixa, quer da central telefônica, ou através dessa simplificação desse aplicativo. Esse aplicativo é baixado gratuitamente. É muito importante de que também as pessoas que, eventualmente, não tenham crédito no seu celular, porque seu celular é pré-pago, houve um acordo com as operadoras para que esse aplicativo pudesse ser baixado, sem nenhum custo adicional às pessoas, não há nenhum custo nessa operação, para permitir que o cadastramento, e nós possamos, então, encontrar esses algo em torno de 15 a 25 milhões de pessoas, que nós acreditamos que deverão estar nesta categoria. Então, o compromisso que foi assumido na sexta-feira está cumprido, e já há um anúncio de que já temos 600 mil pessoas que já se cadastraram para que depois possa ser feito o processamento. Logo a seguir, o presidente da Caixa, Pedro Guimarães, e o presidente da Dataprev, o Canuto, vão apresentar a todos vocês aí o detalhamento técnico das operações que vão permitir que o governo possa pagar o auxílio emergencial. É importante dizer que há uma grande complexidade na lei. A lei exige a reunião de uma série de informações. Nós lutamos os últimos três dias para reunir todas as bases de dados com um superesforço de toda a estrutura de governo que perpassou desde o Ministério da Economia, passou pelo Ministério da Cidadania, pela Dataprev, pela Caixa, pelo SERPRO, pelo INSS, onde buscamos todas as bases disponíveis para poder encontrar e poder fazer, dentro do que determina a lei, e a lei é complexa, eu volto a dizer isso, ela cria uma série de dificuldades para que a gente faça esse pagamento. Esse pagamento tem que ter segurança para quem recebe, mas também tem que ter segurança no cumprimento da determinação da lei. Poderia ter sido mais simples? Sim. Mas o dado da realidade é que nós temos uma lei muito complexa e que tem exigido, e é importante agradecer aqui as equipes do Ministério da Cidadania, da Caixa, da Dataprev, do Ministério da Economia, do Ministério da Secretaria-Geral da Presidência, que viraram noites aí para que a gente pudesse estar nesse momento com essa realidade. Então, só para poder, de maneira didática, a gente poder levar a informação correta para as pessoas. Então, a partir de hoje, e na verdade, desde ontem à noite, no site da Caixa, as pessoas já têm três formas de poder acessar o seu cadastramento. O aplicativo vai ser depois explicitado pelo presidente Pedro. Ele é bastante simples, o seu preenchimento, é rápido, é bastante acessível e permite, de maneira bastante simplificada, que as pessoas possam fazer o seu cadastramento, apresentar o seu CPF, que é essencial, colocar a sua composição familiar, porque precisam ser feitos cruzamentos para que a gente possa encontrar corretamente todos os beneficiários. E nós estamos trabalhando para que, dentro de quatro ou cinco dias úteis, as pessoas possam já, esses que estão se cadastrando, esses 600 mil de agora, e que ao longo do dia, seguramente vai crescer exponencialmente, serão milhões e milhões de pessoas, já possam ter acesso a esses recursos. Esse é o grupo, então, dos informais, daqueles que não estão no cadastro único. Agora a gente vai para o cadastro único. No cadastro único, nós temos lá 75 milhões de pessoas cadastradas, inclui o pessoal do Bolsa Família. Nós retiramos nos primeiros batimentos, nós estamos nesse momento com MEIs, contribuintes do cadastro único e informais que têm registro, nós já encontramos algo próximo de 10 milhões de pessoas que têm possibilidade de já receber. Esta listagem, depois o presidente da Dataprev vai esclarecer, ela está na fase final de avaliação, foram milhões e milhões de cruzamentos que foram feitos pela Dataprev, com acompanhamento da Caixa Federal e do Ministério da Cidadania, e nós deveremos hoje, se tudo correr bem, no final da tarde, nós esperamos poder repassar isso à Caixa, para que a Caixa possa processar, e já na quinta-feira, se tudo correr bem, tem um C, tem que ser muito claro, e muito franco e verdadeiro como o presidente Bolsonaro exige que todos nós sejamos na relação com a sociedade brasileira. O processo é muito complexo, são muitas variáveis, e o esforço está sendo quase sobre o mano das equipes para poder fazer o atendimento o mais rápido possível. E os dois pilares continuam os mesmos, presidente Pedro, que nós falamos aqui na sexta-feira, que era o da segurança, sobre todos os aspectos da segurança, e o da agilidade. E nós estamos cumprindo com esse compromisso que nós temos. Então, esses próximos, um pouco menos, um pouco mais, de 10 milhões de reais, 10 milhões de pessoas, serão encaminhados à Caixa no dia de hoje, para processamento, e se tudo correr bem, a gente espera poder quinta-feira anunciar que essas pessoas já estarão recebendo. E o outro grupamento, então, que é o do Bolsa Família, onde nós teremos pagamentos de 600, 1.200 e 1.800 reais, vai seguir o cronograma do Bolsa Família, que já está implantado no Brasil há mais de 15 anos. Nós já identificamos que 2 milhões de famílias vão receber os recursos do programa do Bolsa Família, que é mais vantajoso para essas pessoas, e 12 milhões de famílias. Então, veja que o número é superlativo. Nós vamos encontrar daqui até o dia 16, direitinho, como determina a lei, aquelas famílias que vão receber 1.200 e aquelas famílias que vão receber 1.800 reais. E os pagamentos vão ser feitos com toda a tranquilidade e com toda a segurança. Então, feitos esses esclarecimentos e cumprindo o compromisso do governo Bolsonaro de apresentar hoje o aplicativo para que as pessoas possam se cadastrar, avançamos também para o site da Caixa, para a central telefônica. Eu passo a palavra agora ao presidente Pedro Guimarães para que ele faça, então, a apresentação e logo depois para o presidente da Dataprev, o doutor Canullo. Muito obrigado, ministro Onyx. Nós temos dados muito relevantes. O que eu gostaria de agradecer aqui, em primeiro lugar, é o presidente Jair Bolsonaro e o meu chefe, o ministro Paulo Guedes, a todo o grupo da cidadania, representado pelo ministro Onyx, Dataprev, pelo Canullo. Tem sido um momento muito intenso a Caixa Econômica Federal, sem dúvida nenhuma, mas é de muito orgulho. Poucos países do mundo conseguiram, em tão pouco tempo, colocar 30 milhões de brasileiros e pessoas em contas digitais. O que a gente está fazendo nesse momento? Nós temos mais de 30 milhões de brasileiros sem acesso a nenhum tipo de conta. Normalmente, essas pessoas são aquelas que tomam dinheiro a 20% ao mês, 25% ao mês, no mínimo. Então, existe um componente de inclusão social muito relevante. Essas mais de 30 milhões de contas estão sendo criadas de graça. Todos os brasileiros que estiverem nesses programas receberão uma conta de poupança da Caixa Digital, de graça. Poderão fazer DOCs, de graça. Poderão fazer pagamentos de conta, de graça. Isto é algo que eu tenho um orgulho muito grande, porque nem imaginava na velocidade que nós conseguimos fazer. Então, eu quero agradecer. O ministro Onix estava falando. Só na fala dele, nós já tivemos mais de 4 milhões de acessos, mais de 2 milhões de SMS. Nós estimamos que mais de 10, talvez 15 milhões de brasileiros realizem o seu cadastramento só hoje. Provavelmente, até quinta-feira, teremos mais de 40 milhões de brasileiros, o que fará desses apps, provavelmente, os mais baixados do mundo. O que isso significa? A realidade, o tamanho do Brasil e, obviamente, a necessidade. Então, todas as equipes estão totalmente focadas. Aproveito para convidar. Às 3 horas da tarde, nós faremos uma reunião mais técnica. Existe uma apresentação aqui de 43 páginas. Estarão quatro vice-presidentes da Caixa, também secretários do Ministério da Saudania, diretores da Dataprev. Mas o objetivo é detalhar para vocês todos os passos. O que é muito importante nesse momento? Ponto número um. Nós conseguimos ter todos os aplicativos e conseguimos, com a Apple, algo muito difícil. Normalmente, se demora uma semana para que um aplicativo seja lançado. Conseguimos a verificação em pouco mais de um dia. Conseguimos a mesma coisa da Google. Temos, e eu quero agradecer as empresas de telefone, que estão realizando esta questão, por exemplo, como o ministro Onix falou, as pessoas que não têm um crédito no seu celular pré-pago irão conseguir o acesso ao nosso aplicativo de graça. A Central 111, que também quero agradecer a Anatel, que nos ajudou muito, é uma central de consulta e dúvidas. Muito importante, porque existe uma série de dúvidas, dado que existe uma série de grupos diferentes. Então, nós temos esses três grandes grupos. Existe tanto para o grupo dos informais, quanto para o grupo das pessoas do Cadastro Único, fora a Bolsa Família, e que estejam e que possam receber o benefício. Estas pessoas receberão dois benefícios em abril. Nós iremos pagar o primeiro até o dia 14 de abril, provavelmente, como o ministro Onix falou, ainda nesta semana, aqueles que sejam correntistas do Banco do Brasil e correntistas de poupança, têm uma poupança na Caixa Econômica Federal. Então, recebendo hoje, a gente consegue fazer isso até quinta-feira. O resto, no dia 14, já recebendo numa conta digital. E depois faremos o resto do pagamento já da segunda parcela nos dias 27, 28, 29 e 30 de abril, dependendo das datas de aniversário. Janeiro, fevereiro e março receberão a segunda parcela no dia 27. E aí, por aí vai, exatamente como nós fizemos anteriormente no saque imediato. O que significa isso? Significa que uma ideia que surgiu há três semanas, nós terminaremos abril já com duas parcelas, tanto para os trabalhadores informais, quanto para os trabalhadores do Cadastro Único. Aqueles que estão no Bolsa Família, como o ministro Onix já conversou, nós não vamos alterar o recebimento, porque são mais de 14 milhões de pessoas, muito mais, e já estão acostumados com seus recebimentos. Nós iremos criar contas digitais, porque ao redor de 4 milhões tem contas de bancos, outros 10 milhões não têm, mas, para deixar muito claro, essas contas não receberão no primeiro momento, porque eles já estão acostumados, há mais de 10 anos, receber de uma determinada maneira. Só que o objetivo da Caixa Econômica do governo brasileiro é inserir o cidadão que não tem conta em banco no sistema financeiro, de graça, e fazendo as suas transferências, de graça. E a última parcela, a terceira parcela, também vão receber depósitos nas suas contas, ou pagamentos, quando já tenham contas em outros bancos, ou na Caixa, nos dias 26, 27, 28 e 29 de maio. Ou seja, nos próximos 45 dias, nós faremos os três pagamentos desses benefícios. 98 bilhões de reais estimados. Este é um trabalho hercúleo, um trabalho muito importante. Daqui a pouco o Canuto vai conversar sobre todas as questões operacionais, mas o que eu quero reforçar é que, de novo, isso demonstra a capacidade do povo brasileiro. Nós estamos engajados em ajudar, em especial os mais humildes. Um ponto muito importante, por que a Caixa Econômica Federal criou as contas digitais? Não só para fazer a inclusão financeira da população menos assistida, uma ideia do ministro Paulo Guedes e do presidente Jair Bolsonaro, que a Caixa conseguiu implementar em 10 dias, mas por causa da discussão do coronavírus. Nós temos dezenas de milhões de pessoas, só a Caixa Econômica Federal paga todo mês 25 milhões de pessoas. Então, nós poderíamos chegar a uma situação de pagar 40, 45, 50 milhões de pessoas em um mês. Isso claramente, mesmo com as lotéricas, geraria um impacto muito grande físico nas nossas agências e lotéricas. Por causa disso, estamos fazendo um esforço único para realizar os pagamentos digitais que permitam as transferências digitais, que permitam, e isso às três horas da tarde nós vamos explicar em detalhe, que se pague conta de água, conta de luz, conta de gás. Então, vocês, quem receber essas contas, poderão fazer pagamento de contas, transferências, DOC, tudo de graça, para que não precisem sair de casa para receber esse dinheiro de uma maneira efetiva. Então, para finalizar, a Caixa Econômica Federal, o governo brasileiro, esse grupo que está aqui, nós nos preocupamos com a saúde da sociedade, sempre. Nós nos preocupamos com a inserção econômica, nós nos preocupamos com a saúde financeira e econômica, porque é a primeira e a segunda onda, como o ministro Paulo Guedes fala, e temos feito isso em dez dias. Pelo que eu conversei com o Roberto Campos e em outros sistemas financeiros, nós não temos notícia de nenhum país do mundo que em dez dias colocou até 30 milhões de pessoas com contas em banco de graça. Então, isso é realmente um motivo de orgulho para nós e fazemos isso porque, de novo, somos o banco de todos os brasileiros e, em especial, dos mais carentes. Muito obrigado.